Olá pessoal, hoje seria unboxing, mas é um review do Beach Fenix Prodigy M. É um gabinete pequeno, certo? As medidas dele são menores, mas gente, eu fiquei muito surpreso com a qualidade desse gabinete e os recursos que ele tem. Tem muito gabinete grande que não faz o que esse gabinete aqui faz, certo? Então, vamos ao review. Evitei de tirar da caixa que era só isopor e um plástico, ok? Vamos lá. Olha, inicialmente, a placa-mãe desse gabinete fica virada, né? Ela fica o espelho para baixo e a placa de vídeo para cima. Isso é até legal, porque a placa fica bonita aqui. Vamos primeiro abrir a tampa dele. Então, no caso, a tampa já fica do lado direito e não do lado esquerdo. Vamos abrir os parafusos dele. Eu até gosto desse tipo aqui, que é com acabamento em plástico, certo? Isso evita de arranhar o gabinete aqui, à medida que você vai tirando e colocando. Normalmente, começa a arranhar a lata. Nesse caso aqui, isso não acontece. Então, vamos começar pela tampa dele e os recursos que ela tem. Reparem que, deixa eu arredar ele aqui um pouquinho, tem suporte para dois SSDs na tampa, ok? Conexões. Duas USB 3.0, um recurso muito legal. Esse gabinete é para a placa-mãe pequena, a Mini ATX. Algumas delas, as mais novas, da linha 1150 para frente, já tem USB 3.0. Mas esse gabinete vem com conversor para o conector do USB 3.0 para USB 2.0. Gente, eu não vi isso em nenhum gabinete até hoje. Está dentro da caixinha, daqui a pouco eu mostro para vocês. Fora o LED, de power e de HD, fone e microfone, dois USB 3.0, power e reset, certo? E mais, suporte a dois SSDs na tampa. Vamos contando. Então, está aqui. A tampa e ela, gente, ela é muito firme. É do nível do RAF-X aqui. Ela é muito resistente. É chapa grossa isso aqui. Coisa de primeira. Gostei muito. Olha, ela é muito forte. Então, está. Deixo ela aqui de lado. Vamos à parte interna aqui do gabinete. Eu vou tirar esse suporte aqui, mas antes disso eu vou mostrar para vocês o que é. A placa-mãe fica lá no fundo, do lado de lá. Do lado de cá, você tem essa chapa aqui, que você pode afixar três SSDs ou dois HDs do lado de dentro. E existe, tem umas borrachinhas para colocar aqui, para que é sistema de antivibração, certo? Então, ele trava aqui o SSD nesses dois pinos e dois parafusos do lado de lá, ou o HD, né? Então, é três SSDs ou dois HDs. Eu vou tirar essa chapa aqui para mostrar a vocês a parte interna, certo? Desculpem pelo barulho, mas com a parafusadeira é mais rápida. Aqui. Ok. Para ali embaixo. Pronto. Os parafusinhos aqui. Deixar ali mesmo. Aqui, o suporte, as pecinhas que vêm a mais. Aqui, ó. Nessa chapinha, você tem os suportes do lado interno, para o drive de 3,5, dois aqui, ou os, né? Um, dois, três de 2,5, certo? Então, cinco já. Cinco suportes a HDs e SSDs. Do lado interno, acho que deve estar dando para ver, ele tem suporte aqui embaixo. Olha que legal. Tem suporte para um cooler de 200 milímetros, que são os coolers bem grandes, aqui no fundo, ou aqui também, certo? Já vem com um cooler aqui, esse cooler está até montado, virado. Veio virado, está errado. Tem que modificar isso aqui. Aqui no fundo, ele já vem com um cooler de 120 milímetros, mas tem suporte para um cooler de 140 também. E isso é bom também. Lá no fundo, o suporte para a placa-mãe, invertido, como eu falei. Esse cabo aqui, ó. Isso é diferente, pessoal. É bem legal isso aqui. Reparem que, esse gabinete, a fonte, você vai montar ela aqui, ó. Com o conector de energia para baixo. E o cooler da fonte virado para frente. Então, ele vai pegar o ar para a fonte de frente do gabinete. Então, você vai montar com o cabo para baixo, aí ele vem com essa extensão aqui. Que vai pegar esse cabo da fonte embaixo, conectar e mudar a conexão para o fundo do gabinete. Então, ficou muito bem adaptado esse sistema, certo? E suporta aqui na frente também um cooler de 200 milímetros. Mas como a fonte vem aqui, não dá para colocar esse cooler, a não ser que você use outro tipo de fonte, certo? Aqui em cima ele ainda tem uma baia para gravador de DVD. Eu, particularmente, nem recomendo usar mais. E Blu-ray não vale a pena, certo? O que mais? Aqui a conexão. Vamos abrir a tampa do outro lado. Outra coisa bem interessante nele aqui. E a tampa, gente, olha o peso disso aqui. Olha, muito resistente mesmo. Está aqui a outra tampa. E o espaço aqui, atrás da placa-mãe, para você adaptar o cooler do processador, é muito espaçoso. Bem grande isso aqui. E a chapa firme também. Em cima, ele tem isso aqui, um filtro removível, então fica fácil de limpar. E você pode colocar dois coolers de 120 aqui, ou de 140. Não, de 120 mesmo. Dois coolers de 120. Dá para montar até um watercooler, um H100i aqui, por exemplo. Então, ele tem espaço até para isso, até para um watercooler muito bem colocado. Ou, junto com o watercooler, uma refrigeração adequada ali, para refrigerar bem o gabinete. Esse acabamento dele aqui, é em plástico soft. É aquele plástico meio emborrachado. É lisinho, é gostoso de mexer nele. E ele é bem, ele tem uma flexibilidade, mas nada a ponto de quebrar. E é bom que dá uma resistência para ele assim. Tanto embaixo, como em cima. É um gabinete de quase 8 kg. Ele é muito bem estruturado. Aqui embaixo, ele tem esse filtro aqui, é uma tampa, um filtro, é uma tampa com imã. Isso é para tampar, caso você não queira, caso você não vá usar coolers no fundo e quiser tampar pelos HDs, use isso aqui. Só que eu, particularmente, não recomendo muito não. Ele tem dois imãs no cantinho. Eu prefiro não usar, para falar a verdade para vocês. Ima e HD, para mim, não combinam. Certo? Então, não gosto nem de manter perto. Mesmo que não gere um campo magnético e chegue a prejudicar o HD. Mas, eu prefiro evitar. Certo? Olha aqui, ó. É um gabinete muito bom. Eu estava doido para montar uma máquina dessa, com um gabinete assim. Só que depende do perfil de cada pessoa. E um determinado cliente meu, até essa máquina vai ser para um youtuber. Depois eu coloco o link da descrição, na descrição do vídeo, do review da máquina dele. Depois que a máquina estiver toda montada, eu vou deixar o link do canal dele, na descrição do vídeo, para vocês conhecerem o canal do proprietário da máquina. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante desse gabinete. A estrutura, os recursos, acabamento e ainda poupa espaço na mesa, onde você for colocar ele. Então, para mim, é um gabinete excelente. Certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, instalar o nosso aplicativo para receber os vídeos novos. Certo? E participar cada vez mais. Afinal de contas, o Portal BRX é um canal feito por vocês. Ok? Não se esqueçam de participar das nossas lives também, com gameplays e bate-papos em geral. Ok? Um grande abraço, pessoal. E até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal.